Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa sandalinha aqui, olha que gracinha. Eu ainda não colei porque eu estava na dúvida de colar esse enfeite aqui, que é lá do Recebidos do Emílio. Eu ainda estava na dúvida de como iria colar, onde iria colar. Recebidos do Emílio. Emílio é a que vende fivelinhas, ilhós, cadastro, né? Inclusive, ó, vou usar essa fivelinha aqui no sapatinho. Deixa eu arrumar ela aqui, peraí. Aqui. Essa fivelinha, ó, vou medir ela aqui pra vocês, dá uma olhada. Opa! Ó, ela tem aproximadamente dentro aqui, ó, tá? Onde passa o fechinho, um e meio, tá bom? E aqui de largura aproximadamente um, tá? Mas não se preocupe, meninas, que eu vou ensinar pra vocês também como colocar botão pérola ou botão de camisa, tá? Pra quem não tem a fivelinha, eu vou estar ensinando como pôr esses aqui também, tá bom? Não se preocupe. Então, ó, eu fiquei na dúvida de colar aqui, assim, ou nesse detalhe aqui. Depois eu vou decidir aonde eu vou colar. Mas você pode pôr qualquer outro acessórios nessa sandalinha. Essa sandalinha é um tamanho de nove centímetros, serve aproximadamente de zero a três meses, tá bom? Então, eu ainda não fiz maior e nem menor. Assim que eu for, conforme for fazendo, né, maior ou menor, eu corro aqui pra gravar pra vocês. Então, vamos lá pro material. Eu vou utilizar, né, agulha de tapeçaria, porque nós vamos... A maioria das sandalinhas que eu ensino, ela é costurada. Agulha de tapeçaria, agulha 1.75, tá? Tesouras. Essa é a agulha que eu usei, 1.75. É, linhas de qualquer marca, desde que seja 100% algodão. Eu vou usar um fio, se a texe dela for de 295 a 300. Usar um fio. Usar dois fios, se a texe for de 145 a 151. Você usando dois fios, dá aproximadamente a texe de um fio só, tá? E aí, você vai precisar também de uma palmilhinha pra tá colocando entre as solinhas, né? Porque eu uso duas solinhas, então, essa palmilhinha eu coloco entre as solinhas, isso é se você quiser, tá bom? Então, vamos lá trabalhar. Bom, meninas, eu já estou aqui com a minha solinha pronta, tá? Você vai fazer aí quatro solinhas dessa daqui, tamanho 9 centímetros. Já tem vídeo aqui no canal, já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que você vai lá direto para o vídeo das solinhas. É, você precisa fazer quatro, quatro solinhas dessa aqui, porque é duas pra cada sandalinha. Duas aqui vai ser pra próxima sandalinha e aqui já tem as outras duas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a parte da frente aqui. Bom, meninas, vamos iniciar aqui com 24 correntinhas, tá? Laçada na agulha e vou fazer aqui as minhas 24 correntinhas e volto pra gente continuar. Prontinho, feita aqui as 24 correntinhas, você vai fazer mais uma correntinha. E vai vir aqui, ó, na terceira, ó, uma, duas, três, e vai fazer um ponto baixo, tá? Essas duas correntinhas que ficou aqui na ponta, já conta como se fosse um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, ponto baixos, tá? Sobre cada correntinha. Tem que totalizar um total de 24 pontos baixos. Contando já com aquelas duas correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui meus pontos baixos até no final e aí eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó, fiz até o final, viro o trabalho com a linha para fora e sigo fazendo aqui ponto sobre ponto, tá? E vou fazer ponto baixos até lá no final. Quando chegar naquelas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo em cima das duas correntinhas. Quando chegar lá no final, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, prontinho, menina. As duas correntinhas tá bem aqui, ó. Então, eu vou introduzir dentro aqui delas, entre elas, né? E vou fazer um ponto baixo, tá? Totalizando 24. Então, aqui eu já fiz uma, duas carreiras. Nossa, tá me focando. Uma, duas carreiras. Eu preciso fazer sete carreiras, tá? Então, eu vou fazer mais cinco carreiras, ponto sobre ponto, tá? De 24. Eu vou fazer aqui mais sete. Uma, duas, eu vou fazer mais cinco. Quando eu tiver com as sete prontas, você pode cortar, arrematar e deixar um pedaço de fio, assim, bom, pra costurar nessa olhinha, tá bom? Prontinho, meninas, ó. Já fiz aqui as sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já deixei a linha aqui pra amarrar. Agora, vamos fazer já esse detalhezinho aqui, tá? Ó, vou ensinar pra fazer esse lado aqui. Eu já fiz o meu, mas eu vou ensinar como que você vai fazer. Você vai pegar a sua linha aí com a laçadinha já, né? Já deixa pronto com a laçadinha. Ó, a linha de aqui que vai costurar, essa linha, tem que ficar pro meu lado da minha mão, é esquerda, tá? Pra você identificar como que vai ficar. Ó, essas bordinhas aqui, ó, das correntinhas vai ficar pra cima. E a última carreira vai ficar com as laçadinhas pra cima. E não assim, ó, tá? Vai ficar assim. Então, ó, você já vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois disso, sete, você vai contar uma, duas, três. E vai introduzir a agulha. E vai fazer aqui, ó. Duas correntinhas pra mim já equivale como se fosse um ponto baixo. Um ponto baixo. E dois, três. Então, vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, tá? Ponto baixo. Se você for contar aqui, tem sete casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? E aí, você vai seguir fazendo, ó. Esse aqui é desse lado. Você vai seguir fazendo até atingir dez carreiras. Quando atingir dez carreiras, você corta a linha. E também deixa um pedacinho de fio pra tá costurando aqui nessa parte aqui, tá? Eu vou tirar a fivelinha aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu costurei ela aqui. Olha lá, ó. Tá? Então, aí você deixa o pedacinho de linha. Agora, vamos fazer pro outro lado, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa, tá? As laçadinhas aqui. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na próxima, introduzo a agulha, tá? Porque aqui tem que deixar sete casinhas. Pra ficar igual do outro lado. Então, aqui já introduzi. Vou fazer duas correntinhas que valem a um ponto baixo. E vou fazer três pontos baixos aqui, ó. Ó. Então, aqui contando, ficou sete casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou seguir fazendo aqui até atingir dez carreiras, tá? Vou fazer o meu aqui. Aí, quando chegar no final, eu volto. Vou mostrar que eu também vou arrematar e vou deixar um pedacinho de fio pra costurar. Prontinho, tá vendo, meninas? Já fiz aqui, deixei a linha, ó, tá vendo? Pra costurar. Agora, já vamos pegar a sua linha e vamos marcar onde vamos costurar, onde vamos fazer a parte do calcanhar. Então, você pega aí quatro pedacinhos de fio, tá? Então, vamos começar aqui pela parte da frente. Pela parte da frente da sua linha. A parte da frente é a parte mais larga e a parte mais fininha é a parte do calcanhar, tá bom? Então, eu vou localizar aqui, ó, o primeiro aumento dessa carreira aqui. Aqui, eu localizei o primeiro aumento. Então, ó, tá vendo? É um Vzinho, então, eu vou marcar aqui, ó. É aqui que eu sempre costuro, né? Das sandalinhas, toda a maioria que eu faço. Então, ó, já marquei aqui, certo? Então, agora eu vou contar daqui de onde eu marquei sete casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Que é onde é a quantidade da carreira, né, que fizemos. Do outro lado, agora aqui. Vai localizar o aumento aqui, ó. Ó, dessa carreira, o último aumento. Daqui pra cá ele vira o último e daqui pra cá ele vira o primeiro. Então, aqui tá o Vzinho, vou localizar aqui, ó. E vou marcar também. Marquei, agora eu vou contar sete casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Marquei aqui, tá bom? Agora, ah, já vamos marcar a parte do calcanhar. Aqui a parte do calcanhar, né, nessa carreira, vamos localizar aqui, ó, o aumento, tá? Daqui pra cá ele fica o último e daqui pra cá ele fica o primeiro. Aqui está o aumento, eu vou marcar aqui, ó. Tá? E aí, eu vou contar quatro casinhas, porque quando eu for fazer aqui, vai ser com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E marco. Tá? Do outro lado. Dessa carreira aqui, o aumento aqui, ó. Daqui pra cá ele é o primeiro, daqui pra cá ele é o último. Então, aqui está o aumento. Tá? Ó. O aumento. E eu vou marcar aqui, ó. O aumento, eu venho e marco aqui. Opa. Ó. Tá? E conto um, dois, três, quatro. E aí, marquei. Agora, vamos costurar essa parte da frente. Então, vamos lá. A dica que eu dou aqui, meninas, é que vocês já fazem a marcação e já fazem os dois, esse aqui, ó. Do pé direito e pé esquerdo, pra vocês não se confundirem na hora, principalmente, tá fazendo o fecho também, tá? Então, você já faz esse lado e já faz do outro lado também, né? Ó. Já faz desse daqui e já faz desse outro aqui também. Pra você já costurar e deixar costuradinho, pra na hora de fazer o fecho não errar. Então, ó. Sabemos que... É, a posição pra você localizar é as correntinhas pra cima aqui do último ponto, do último, da última carreira de ponto baixo, né? E essas laçadinhas aqui, dessa forma, assim. Então, vai ser desse jeito que vamos costurar, ó. Aqui. Aqui é onde eu marquei, eu já vou tirar a marcação aqui pra não me atrapalhar, tá bom? Então, marquei, já tiro, já introduzo aqui a agulha. No primeiro, eu só puxo ele, eu não volto, tá? Aí, pro segundo aqui, ó, já vou pro segundo, entro aqui nas duas laçadinhas, entro no crochê, né? E desço aqui nas duas laçadinhas de novo. É assim que eu costuro a parte de cima, né, ó. Essa costura aqui, na maioria das minhas sandalinhas, é assim que eu faço. Quem já me acompanha já sabe, né? Então, aí eu vou costurando aqui. Dessa forma. Aqui é o antepenúltimo, né? E aqui é o último da marcação, que eu já vou tirar também, pra não me atrapalhar. E já faço aqui. Tá? Ó. Aí, agora aqui, eu faço dessa forma pra levar a linha lá pro outro lado, pra não arrematar, né? Fica mais fiozarada ainda. Eu arremato assim, dessa forma. Eu acho que eu cortei minha linha muito pequena, hein? Não vai tá dando pra costurar, eu creio. Eu creio isso. Mas, vamos fazer que dê. Aí, vou passando assim até chegar aqui, ó. Mais ou menos nessa direção, né? Aí, pego aqui na laçadinha, faço novamente o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. Ó. Assim. Aí, esse aqui, ó. Esse fiozinho, eu vou puxar ele aqui pra baixo. Tá? Nessa mesma direção aqui. Deixo ele aqui pra baixo. Passo entre as linhas aqui, entre os pontos, né? Pra ele não voltar. E agora, eu vou costurar aqui do outro lado. Tira aqui, introduz a agulha aqui pra você não se perder. E aí, você já pode tirar a marcação daqui, né? E costura. Aqui, pego naquelas duas correntinhas, ó. Tá vendo? Assim. Subo e desço. Próximo. E desço. E vou fazendo até lá no final, tá? Até aqui, ó. Prontinho, meninas. Ó, fiz milagre com a linha. Agora, eu vou arrematar essa linha aqui, né? Se eu tivesse com a agulha, eu iria tá fazendo esse procedimento aqui com a agulha. Mas, não dá pra trabalhar mais com a agulha. Então, eu fiz com a agulha de crochê. E aí, eu vou esconder aqui as linhas, né? E agora... Prontinho, deixa eu mostrar pra vocês. Corta. Essa fio zarada. Ficou assim, tá bom? Aí, ó. Esse fiozinho, pra não atrapalhar, eu enrolei ele aqui, ó. Assim, pra não ficar me atrapalhando, tá? Porque nós vamos fazer a parte do calcanhar agora. Eu vou tá ensinando pra vocês fazendo com o fecho de botão e com o fecho de fivelinha, tá certo? Então, já vou começar por aqui. Vou pegar a minha agulha e a linha da cor da tua preferência. E vamos fazer. Então, aqui, meninas, ó. Se vocês não quiserem fazer em relevo, vocês podem tá pegando essa laçadinha aqui de cima pra tá fazendo. Mas, o meu trabalho aqui é em relevo, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, de cima. Ou de baixo pra cima. Já vou tirar aqui a marcação. De baixo pra cima. Vou puxar a minha linha que eu vou fazer aqui pra baixo. Tá? E vou fazer uma laçadinha. Ó. Vou puxar aqui, tá? Aqui, ó, essa marcação já pode tirar, porque vai ser quatro carreiras, tá? Então, já pode tirar, caso você achar que vai te atrapalhar. Então, ó, aqui a laçadinha ficou pra baixo, né? Tá vendo? Laçadinha pra baixo. Porém, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, na próxima e vou puxar ele pra cima. E vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Já equivale como se fosse um ponto baixo. Aí, eu venho aqui na próxima. Outro ponto baixo relevo. Próxima. Ponto baixo relevo. E aqui na próxima, outro ponto baixo relevo. Tá? Esse ponto baixo aqui, relevo, eu já ensino aqui no canal de pontos básicos, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você assistir esses pontos básicos e você aprender detalhadamente como fazer. Agora, aqui, eu vou fazer... Deixa eu só olhar aqui, que agora eu não lembro. Vou fazer sete carreiras, tá? Então, eu já fiz aqui uma. Próxima aqui. Próxima carreira, né? Então, ó. Aí, dentro daquelas duas correntinhas, você também vai entrar dentro delas e vai fazer um ponto baixo. Pra poder totalizar quatro pontos baixos, tá vendo? Tá vendo, ó? Então, ó. Já fiz uma, duas, três. Vou fazer sete carreiras. Depois que eu fizer as sete carreiras, eu vou arrematar e vou deixar um pedaço de linha pra tá costurando a parte do fecho. Que esse aqui, ó, é feito separado, tá? Essa partezinha aqui, ó. Então, você vai deixar um pedaço de linha pra costurar. Pronto, meninas, ó. Já arrematei e deixei a linha pra costurar. Agora, do outro lado. Mesmo procedimento. Marcação. Vou introduzir a agulha aqui, ó, de baixo pra cima, tá? Já vou tirar aqui essa parte de marcação. E vou puxar a minha linha... Aqui pra baixo, tá? Vou fazer a laçadinha. Mesma coisa do outro lado. E puxo aqui pra cima. Vou tirar esse fio pra não me atrapalhar, porque eu já sei que é quatro, né? Aí, eu venho aqui, ó. No próximo, introduzo aqui a agulha. Puxo essa laçadinha aqui pra cima. Faço uma, duas correntinhas. Próximo, um ponto baixo relevo. Próximo, outro ponto baixo relevo. Totalizando quatro, contando com as duas correntinhas, tá certo? Viro o trabalho com a linha para fora, volto fazendo ponto baixos. Um, dois, três, e quatro aqui, tá? Vou introduzir direito aqui, que não gostei. Quatro. Agora, sigo fazendo até atingir sete carreiras. Aí, arremato e também deixo o pedacinho de linha pra costurar igual esse aqui. Prontinho, meninas, ó. E aí, você já pode fazer dos dois lados dos pezinhos, tá? Esse detalhe aqui da lateral. Agora, vamos fazer a parte do fecho, tá bom? Eu vou ensinar aqui primeiro, né? Como você vai fazer o fecho de botão, tá certo? Mas você que vai fazer o fecho da fivelinha também vai iniciar dessa mesma forma. Laçadinha na agulha. Ó, laçadinha na linha aqui, né? Você vai iniciar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Pra você que vai fazer fivela, vai iniciar nessa mesma forma, tá? A iniciação tanto pra fivela e tanto pra pôr o botãozinho é a mesma. Vai iniciar com três correntinhas. Vai fazer mais uma. Vai vir aqui na quarta. Ó, na terceira. Uma, duas, três. Vai fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas que fica na ponta já serve como se fosse um ponto baixo, tá? Ó, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para fora. Volta fazendo aqui ponto baixos, ó. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Dentro das duas correntinhas eu vou fazer outro ponto baixo. Porque são três, tá? Ponto baixos que eu quero. Ó lá. Vira o trabalho com a linha para fora. E sigo fazendo aqui. Três pontos baixos. Pra você que vai fazer o fecho de botãozinho, você vai fazer quarenta e seis carreiras, tá? Então, eu já fiz uma, duas, três. Aí você vai fazendo até atingir quarenta e seis carreiras, tá? Quando atingir as quarenta e seis carreiras, eu volto pra mostrar como você vai fazer a parte do fecho. E pra você que vai fazer com fivela, você vai fazer cinquenta e quatro carreiras e arrematar, tá ok? Então, agora aqui eu vou mostrar pra quem vai fazer com botão de camisa ou botão pérola. Ó, meninas, estou aqui com as quarenta e duas carreiras, tá? Sempre me perguntam quantos que deu na medida e tal. Eu vou medir dessa vez pra vocês aqui, ó. No meu ponto, quarenta e duas carreiras, com essa linha que eu tô usando, de duzentos e noventa e cinco até que se deu aproximadamente doze centímetros, tá? Então, agora aqui eu vou fazer o quê? Agora aqui, pra você que vai fazer com botão de camisa, você vai fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí vai fazer mais três. Uma, duas, três. Laçada na agulha e você vai fazer pontos altos alongados. Então, você vai contar aqui, ó, um, dois, três. Na quarta, você vai fazer um ponto alto alongado. Esse ponto alto alongado, no meu ponto, passa o botão de camisa tranquilo, tá? Passa o botão pérola, ó. Aí eu vou fazer em cima dos dez... Dos dez correntinhas, eu vou fazer ponto alto alongado. Tem hora que tá me dando um branco na cabeça. Tomar remédio pra memória. É a idade. Aí, ó. Aí eu vou fazendo aqui, ó. Tá? Isso aqui, o que você vai fazer? Tanto pro pé direito, quanto pro pé esquerdo. Então, você já faz aí as duas tiras, né? Tanto pro pé direito, como pro pé esquerdo, que vai ser a mesma coisa. Mesma quantidade de pontos, mesmo jeito que você vai fazer. Chegando aqui na última correntinha. Ó, tá vendo que ficou assim, né? Você vai virar dessa forma aqui, ó. E vai fechar com ponto baixíssimo aqui na última casinha. Tá bom? Fechou aqui com ponto baixíssimo. Está pronto sua tirinha. É só você arrematar. Então, aí você faz isso aqui duas vezes, tá? Pra fazer o pé direito e esquerdo. Agora, pra você que vai fazer com fivelinha. Você vai seguir fazendo aí, né? Até atingir 54 carreiras. Eu aqui estou com 42, então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas até atingir 54 carreiras. Daí, eu volto pra mostrar como vamos costurar, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Pega aí os seus pedacinhos de linha. Eu vou precisar de dois pedacinhos de linha. E você vai localizar aqui, né? Vai pegar o seu, a sua tirinha. Aqui é o final. Pra quem fez pra botão, aqui seria onde estariam as casinhas de botões. Pra pôr os botões. E aqui é o começo, né? Onde começamos a fazer a carreira. Então, aqui na primeira carreirinha, você vai marcar... Aqui... Com a linha. Vou marcar aqui a minha assim, tá? Opa. Puxa aqui. Aí, aqui, ó. Você vai contar quatro pontos baixos. Aqui é uma carreira. Duas, três, quatro. Tá vendo? E vai introduzir a outra linha aqui, ó. Outra marcação aqui. Puxa bem, queridinha. Pronto. Marquei dessa forma aqui. Tá? Depois que eu marquei, agora eu vou contar aqui, ó. 16 carreiras. A partir depois da onde tá a marcação aqui das quatro, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Uma, duas, três, quatro. Aí eu marquei, né? Agora eu vou começar a contar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, vou marcar aqui. Pega aqui a outra linha. Depois que eu marquei aqui das dezesseis, eu vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. Vem aqui. Já vai entender pra que que é, tá? Então, essas, é assim que você vai marcar. E dependendo das posições, você vai, aqui eu marquei desse lado. Desse lado. Dependendo da posição, como você vai costurar o fecho, vai ser desse outro lado aqui. Então, você pode marcar tanto do, de um lado só, que na hora que você for costurar, você vai conseguir se localizar da mesma forma. Tá certo? Então, aqui, ó. Eu já fiz o pezinho pra mim aqui, é o pé direito. Tá? Então, o pé direito, eu iria costurar assim, ó. Essa primeira marcação é aqui em cima. Aí, a parte dos dezesseis é do calcanhar e a outra marcação eu iria costurar aqui, tá? Então, ó, pra vocês verem que, mesmo do jeito que eu marquei, eu vou tá costurando agora pro outro pezinho. Ó. A marcação aqui, a parte do calcanhar, a outra marcação aqui. Então, vamos costurar. Vou mostrar pra vocês. Eu mostro, assim, com essas fios aradas pra vocês localizar. Mas isso aqui, eu tenho um pit, dá um petínime, um peti, peti, peti. Ó, eu vou começar costurando por aqui, tá? Ó, pela ponta aqui. Então, eu vou passar aqui minha agulha na linha, minha linha na agulha. Aí, aqui, ó, eu já sei que são quatro pontos baixos, né? Quatro carreiras de ponto baixo. Então, eu já vou tirar essa linha pra ficar menos fios arada ainda. E aí, ó, eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Ó. Vou localizar aqui. Já passei aqui minha linha. Eu vou introduzir aqui no primeiro, tá vendo? Ó, na primeira. E vou introduzir aqui na primeira laçadinha do ponto baixo. E vou puxar. E aí, você vai ajeitando. Porque depois eu vou esconder esse fiozinho aqui. Então, eu já fiz aqui um, né? Do um ponto baixo. Outra carreira aqui, ó. Na próxima laçadinha. E aí, puxo. Dessa forma aqui que eu costurei, tá? Na terceira aqui. E terceira laçadinha aqui. Ai, esse fiozinho tá me atrapalhando. Puxei. Agora, aqui na última, ó. Que é na quarta carreira. E na última laçadinha. Tá vendo? Ó. Aí, depois, ó. A hora que eu puxar assim, ó. Já costurou aqui, tá? Essa parte branca, nós vamos costurar ela aqui, ó. Depois. Eu vou costurar primeiro essas aqui. Então, aí, aqui, ó. Eu já posso arrebatar e esconder essa linha. E já vou esconder essa outra também. Pronto. Agora, vamos do outro lado. Aí, se caso você ficar na dúvida mesmo. Só pra conferir por garantia. Eu vou contar aqui de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Né? Ó. Aí, eu vou colocar em cima aqui, ó. Que eu vou costurar assim, ó. Então, vai ficar assim, tá? Então, ó. Essa aqui é a marcação. A direção, ó lá, da marcação. Aqui. E agora, eu vou costurar. Entra aqui na direção da marcação. Na primeira laçadinha. Puxo. Agora, eu vou tirar esse fio daqui pra não atrapalhar. Um. Próximo. Dois. Dois. E três. E três. Aqui pra mim tá muito ruim pra costurar, mas tá indo. Com paciência. E a última aqui. Quatro. Tá? Aqui, vocês viram que eu virei assim pra costurar. Porque eu acho a melhor forma pra costurar, pra unir, tá? Então, vocês prestem atenção na hora que for por, pra não costurar de cabeça pra baixo. Então, eu digo aqui, pra não arrematar antes de você arrumar aqui e conferir se tá certinha essa parte do calcanhar aqui, ó. Tá bom? Depois que você conferiu, aí você arremata. Agora, vamos costurar esse detalhe aqui, tá? Lembrando que o detalhe, ele vai ficar pra direção do fecho. Tá? Do mesmo lado do fecho. Pra caso você não erre. Então, agora aqui, ó. Eu vou colocar ele assim pra me costurar. Então, sabemos que é três carreiras, né? E aí, vai dar... É três carreiras e aqui dessa parte do fecho também é três. Então, eu vou localizar aqui, ó. O primeiro. Um. Dois. E aqui o último. Três. Aí, eu vou arrematar também e vou esconder, tá? Aí, eu volto pra gente tá costurando já a fivelinha. Bom, meninas, ó. Costurei. Então, aqui, meninas, ó. Coloquei uma linha na agulha. Aqui na pontinha, eu vou dar uma laçadinha aqui, tá? Cada um costura do jeito que achar melhor essa fivelinha. Eu tô mostrando do jeito que eu fiz. Tá certo? Então, aqui, ó. O pino vai ter que ficar pra frente. Por quê? Quando passa a parte aqui, ó, da fivelinha, né? Quando abotoar aqui, ele tem que travar quando o bebê movimentar o pé. Então, movimentando o pé, o pino trava. Se você pôr ele ao contrário, toda vez quando movimentar, ele vai abrir, tá? Então, aqui, ó, tem que ser de um jeito que o pino trava. Então, o pininho é pra frente. Agora, se você fosse fazer de botão, você ia pregar o botão bem aqui, ó. Bem aqui, você prega o botão pra tá fechando aqui, ó, com o botão. Certo? Agora, a fivelinha. Então, está aqui minha fivelinha. Deixa eu ver se ela tá correta aqui. Tem hora que o pino, ele passa de um lado pro outro. Aqui, peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora tá certo. Assim. Tá vendo? Aqui, ó. Essa dobrinha é pra baixo, ó. Então, assim. Então, sabendo que o pininho é pra frente. Então, eu vou costurar ele assim, ó. Nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não é reto. É assim. Então, eu vou pegar aqui. Toda hora esse pininho tá descendo. Pronto. Aí, agora que eu vou pegar minha linha, minha agulha. Vou dar a primeira aqui, ó. Laçada. Passo aqui por trás. Né? Tô vendo? Passo aí por trás. Agora, passo por cima. Depois, nós vamos arrumar o pininho. E aí, agora aqui, ó. Eu vou passar a minha agulha dentro daquela laçadinha. Tá? Aí, eu vou puxar aqui, ó. Pra prender o pino. Puxo, 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 puxo. Aí, ficou assim. Depois, eu vou esconder essa linha. Já prendi o pino. Agora, nós vamos arrumar ele na posição que queremos, tá? Deixa o pininho pra lá, por enquanto. Vou passar aqui umas três voltas. Volta, umas três laçadinhas assim, ó. Em locais diferentes, tá? Tá ruim pra mim costurar e mostrar aqui? Ó. Porque hoje eu arrumei. A câmera arrumei numa posição boa, não. Achando que ia ficar legal. Então, aqui. Vou, passo por baixo, subo. Tá vendo? Assim. Mais uma. E desço. Pronto. Passei umas três. Aí, agora, eu vou arrumar o pino pra lá. E vou passar mais três aqui desse lado, dessa mesma forma. Ó lá. Costurei, tá vendo? E aí, agora, eu vou arrematar essas linhas aqui. E esconder, tá bom? Aí, eu volto pra gente tá unindo as solinhas. Bom, meninas. O jeito de unir a solinha, eu unir do jeito mais fácil, né? É, vou pegar aqui a solinha. Vou fazer com as laçadinhas que fica pra cima, tá? E aí, eu fiz a mesma cor da... Da sandalinha mesmo aqui, ó. Tá vendo? Aí, você pode fazer tanto da cor da parte da frente ou da parte de trás, pra aparecer mais um detalhe, né? Então, aqui, ó. A solinha de baixo, o crochê tem que ficar pra lá de baixo, né? Então, eu vou contar aqui cinco pontos altos depois da diminuição aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir minha agulha de baixo pra cima e vou puxar minha linha aqui. Assim. Aí, eu vou fazer aqui uma laçadinha, né? Uma laçadinha. Assim, dessa forma. E aí, aqui, eu vou localizar também, né? E vou contar cinco. Aqui, o ponto alto, né? Depois dele, o aumento de ponto alto, depois eu vou contar cinco pontos altos depois dele. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu introduzo a agulha aqui, sim. E aí, eu vou fazendo pontos baixíssimos aqui, né? Sem apertar muito. Pra não ficar todo apertado no final. E aí, você vai passando, né? Em volta. Ó. Fazendo, passando tudo em volta. Eu vou passar assim, esse ponto baixíssimo, até chegar mais ou menos bem aqui. Aí, eu volto pra gente introduzir a palmilhinha aqui no meio. Ó, meninas. Cheguei mais ou menos aqui onde eu falei. Agora, eu vou colocar aqui dentro a palmilhinha, tá? Isso aqui é só pra dar uma firmeza um pouquinho mais na sandalinha, né? E aí, eu vou terminar de unir até aqui na ponta. E aí, eu volto pra mostrar como eu arremato. Meninas, essa palmilhinha que eu coloquei aqui dentro, ela é feita de EVA, tá? Você pode pôr, mas também não pode pôr. Fica a sua opção, tá? Aqui, ó. Foi aonde começamos, tá? Eu introduzo... Eu faço mais um ponto baixíssimo aqui em cima dele. Aí, eu vou cortar a linha aqui, ó. Puxo tudo. Tá vendo? E aí, eu vou puxar ela aqui pra dentro da minha... Da minha sandalinha, ó. Vou puxar esse fio aqui. Eu sempre arrematei assim todas as minhas sandalinhas até hoje, graças a Deus. Não tive problema com esse jeito de arrematar aqui, tá? E aí, eu vou esconder a linha aqui. Ó, engasgou tudo. Aí, eu puxo de novo. Arromo o fio e vou esconder ela aqui. Puxo ela aqui pra dentro. Ela tem que vir aqui pra dentro. Aí. Puxou aqui pra dentro. Aí, eu puxo o restante do fio aqui dentro. Escondendo ela. Ela. Ele. Ela. Ela. Os fios. Ó. Aí, ó. Prontinho. Escondi aqui dentro. Tá? Agora, eu vou pegar a misturinha pra moldar. Bom, muitas de vocês já conhecem a misturinha. Muitas também não. A misturinha nada mais é do que água com amaciante. Pra que serve? Serve pra moldar o sapatinho. Pra deixar os pontos alinhadinhos, né? Pra dar uma forma mais bonitinha no sapatinho. Pra tirar uma foto, né? Pra fazer um vídeo. Não serve pra endurecer o sapatinho. O que deixa o sapatinho mais firme é a pressão dos pontos. Então, agora aqui, ó. Eu vou umedecer aqui, né? Essa sandalinha pra tá moldando. É... Tem vídeo no canal da misturinha. Mas, lá eu uso álcool. Já tem muito tempo que eu não coloco álcool nas minhas misturinhas. Então, é só água e amaciante mesmo. Olha, meninas. Umedeci. Agora, eu vou arrumar essa solinha conforme o desenho da palmininha que tá lá dentro, tá? Se tiver um pouquinho tortinho, você puxa. Você arruma a primeira parte de baixo. Depois, você vai vir aqui arrumando a parte de cima. Tá? Da palmininha. Depois que arrumou a palmininha, eu gosto de colocar o dedo assim e apertar um pouquinho aqui nas laterais. Porque quando, conforme a gente vai fazendo, a gente vai puxando, né? E os pontos vai dando uma esgaçada. Então, a misturinha, você consegue moldar e fazer os pontos voltar pro lugar. Porque assim que ele seca, ele volta pro lugarzinho dele, da onde ele era. Né? Aí, aqui, ó. Eu dou uma puxadinha de leves aqui na parte da lateral. Aqui na outra lateral também. Pode se ajeitar, né? Aí, aqui assim. Arruma aqui a parte da frente. Aqui na parte da frente, eu gosto de dar uma empinadinha assim, só pra dar um charme. Né? Arruma os pontos aqui. Ó. E aí, ó. Tá pronta aqui a sandalinha, tá? No começo do vídeo, eu esqueci de mostrar a minha etiqueta. Eu dou uma puxadinha aqui só pra... Os pontos ficam bem centralizadinho, bonitinho. Ó. Aqui, eu esqueci de mostrar as minhas etiquetas. Quem faz as minhas etiquetas? É a Clix Etiquetas, tá? Tem na descrição do meu vídeo o contato da Clix Etiquetas. Também o contato do Emílio, tá? Caso vocês queiram adquirir a fivelinha e as florzinhas. Que eu ainda tô em dúvida. Não decidi aonde colar. Tá? Se eu colo aqui ou aqui. Ou se eu deixo sem nada. Aí, aqui, ó. A minha etiquetinha, eu colo... Na sandalinha, eu tenho o costume de colar ela aqui, ó. E eu vou colar com cola de silicone depois que secar. Porque elas tão úmidas. Aí, eu vou colar lá. Tá? E aí, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, façam o vídeo aí. Façam o sapatinho aí do vídeo. Posta no grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. Lá eu consigo ver o trabalho de vocês. Também tem o Instagram aqui do canal. Que vocês podem tá marcando. Instagram, do canal, caso vocês queiram. Que chama... Arroba canal.iarinha.nascimento. Ou vocês podem tá usando a minha hashtag aí. Perdida nas outras hashtags. Que eu consigo clicar na minha hashtag. E ver o trabalho de vocês também. Então, um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.